A respeito dessa fala dos jogos, senhor presidente, eu sou obrigado a falar porque eu também, na minha época, enquanto eu estava lá como secretário, também fiz os jogos jurídicos e até outros jogos. E eu fiquei sabendo também que esses meninos aprontam na cidade. E aprontam mesmo, não tem jeito de segurar. Aprontam porque bebem, porque fumam e porque muitos não têm responsabilidade. É lógico que não é 100%, mas muitos deles vêm para cá e não têm essa responsabilidade com a cidade. E como vamos ter os jogos agora, dia 1º de maio, já foi chamada uma reunião para amanhã com todas as secretarias. Então eu queria até passar para você, porque não podemos culpar só o secretário de esportes, que no caso hoje eu sabonetei. Não, eu sei, você não está culpando. Você não está culpando. Mas talvez não houve essa reunião. E aí, sozinho, coitado, ele não consegue realizar os jogos à altura que tem que ser realizada aqui na Araquara. Então, tem que vir, sim. Todos os secretários vão ter que estar presentes, desde a cultura, educação, saúde, onde nós tivemos mais problemas, principalmente a polícia militar. Então, com certeza, amanhã faremos essa reunião. E nós estaremos presentes também. Vou ver até o horário. Posso até fazer um convite aos vereadores para que apareça também na reunião. Ok? Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.